Nesta quinta espetacular Tudo indica um ataque sexual Mulheres brutalmente assassinadas Um maníaco está solta Quero achar o cara com a doença moça Quero achar mesmo O pior crime Gombard Reynolds Inédito Nesta quinta espetacular 9h20 da noite Pandeirantes A televisão da gente Sexta, às 11h55 da noite Você tem um compromisso com o Dia D Temas polêmicos Imagens ousadas A opinião de quem conhece os fatos As novas tendências Dia D Apresentação Beliza Ribeiro Toda sexta, 11h55 da noite Bandeirantes A televisão da gente Pra que procurar? A praça que tem graça Passa aqui Não, Itália, não foi em Roma que é mais perto, né? Agora, por exemplo, ele deve estar com o nariz entupido, né? Mas ela disse que você, pra arrumar esse novo emprego Você teve que fazer pra ele o que você nunca fez pro teu marido Sentiu o cheiro da fumaça, né? Assim Meu, não dá palpite agora Só o juro do dinheiro que eu devo Dá pra mim viver sossegado Realmente Praça Brasil Sexta, 9h20 da noite Bandeirantes A televisão da gente Praça Brasil Oferecimento Tangue Consumido em mais de 70 países E Leite Moça Você faz maravilhas com Leite Moça Bandeirantes Mais vida no ar Sexta, 10h20 O médico Eliezer Narra o desenvolvimento de uma terapia em grupo Você vai conhecer O Vale do Amanhecer no Planalto Central Seus rituais Uma cidade devotada à espiritualidade E ainda Os incríveis instrumentos de Fernando Salazar Punhol E a cura através da música Terceira Visão Com Luiz Antônio Gasparetto Sexta, 10h20 da noite Bandeirantes A televisão da gente